Foi grande o movimento na feira gastronômica Elza Braga desse sábado, 16 de abril. Nesse sábado, também foi o encerramento da feira de Páscoa, que teve início na quarta-feira 13 e contou com cinco barracas. Quem compareceu, além de saborear diversas delícias, teve a oportunidade de curtir um bom som ao vivo. Boa noite, meu nome é Letícia, Natália, Sidney. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura pelo convite. Para, 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 gostava tanto de você. Para, 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 gostava tanto de você. Se meu corpo virasse só, minha mente virasse só. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. A feira gastronômica acontece todos os sábados no centro de Barra de São Francisco e é uma opção a mais de lazer para a população que tem aprovado a iniciativa. Estou achando muito bacana, né? E é bom que envolve agora toda a população, né? Muita gente, né? Tem uma área de lazer, tem um lugar, no caso, né? Para se alimentar, né? Um ambiente muito familiar. Está sendo muito interessante para divulgar os nossos produtos e também, né? A população está vindo, né? Encontrando todo mundo aqui, revendo os amigos, né? Muito tempo que a gente não via, estou vendo pessoas que há muito tempo eu não via. Graças a Deus, está sendo muito bom. Todos os sábados aqui, estamos aqui presentes, né? Atendendo a população, os amigos, todo mundo quer vir aqui, curtir uma musiquinha ao vivo aí, ó. O secretário de saúde, que também estava prestigiando a feira, parou um pouquinho para falar com a gente. Ele destacou a importância de realizar atividades de lazer depois de a população ter sido obrigada a se isolar por tanto tempo em virtude da pandemia. Essa rua de lazer, essa feira gastronômica, ela veio trazer as famílias para a cidade. Nós passamos um tempo muito grande, com as famílias muito reclusas, em casa, agora as famílias voltaram à rua. E isso é importante porque você vem, as famílias trazem as crianças para passear, tem uma música ao vivo. Isso é legal porque há maior interação entre as famílias. Se o meu jeito te surpreende, se meu corpo virasse só, minha mente virasse só.